O cantor e compositor paulistano Guilherme Mistreta realizou em São José dos Campos um show especial de gravação do seu DVD. Foi por esse palco que ele animou o público, relembrando o grande sucesso dos anos 70, 80 e 90. Confira agora todos os detalhes deste evento. Hoje eu estou trazendo músicas que eu gosto, em versão acústica, mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu arrumei uma banda incrível para me acompanhar e eu espero que todo mundo goste. O repertório de hoje tem clássicos, tem Beatles, U2, também tem música contemporânea, Coldplay, Google Dolls, Foo Fighters, tem um pouco de tudo. Esse evento começou com uma brincadeira assim como o projeto, foi ficando sério, foi ficando encorpado com parceiros como a Cavaleira, como a Chutes, a Água Sapucaí. O Espaço Encanto Eventos, junto com a Calhouni Eventos, a Seven Arte Visual, a Singular, a CCA Propaganda, que é a empresa para a qual eu trabalho. A Finesse Cabeleireiros, que é um salão incrível, com profissionais incríveis do know-how do Johnny. A Ótica Diniz, que tem um peso no cenário nacional, a Chutes, que é internacional, a Empório do Aço. E assim, é importante dizer que são parceiros mesmo, porque são os lojistas de São José dos Campos. Não estou falando da rede. Cada um abraçou um pouquinho do projeto e viabilizou esse evento que ficou macro, que ficou muito grande. Nós estávamos assim, querendo mesmo uma parceria como essa, poder promover um evento como esse, e assim, caiu na hora certa. A Lu nos procurou e, assim, ficou super certo. O evento está maravilhoso. O Guilherme é um músico de talento, a gente vem divulgando bastante, acompanhando a carreira dele em São Paulo, aqui e agora. E a gente veio também para estar mostrando a nossa coleção, que a Cavaleira agora se inspirou nos anos 70, no Soul Trend. Então está bem legal. É um músico de muito talento, então a gente resolveu apostar nele. Com a nossa empresa, ela sempre aposta em tudo de novo, tudo de bom que aparece. Eu gosto muito, hoje eu quis fazer parte aqui da gravação, trouxe uns amigos para participar. E é um estilo da minha época, então não tem como não gostar. Eu gostei muito da voz dele, do show, dos meninos, eu gostei de tudo. Então, assim, eu fui tentando jogar, mostrar para os meus leitores o que eu estava indicando para eles, entendeu? E muita gente veio me procurar, como é fácil para ir, eu sou de São Paulo, que horas eu começar? Então, assim, foi uma divulgação bem legal. Para mim está sendo surpreendente, até porque eu não conhecia e me surpreendeu mesmo. É, o pessoal, uma equipe maravilhosa. Gostei bastante, estou achando demais. Eu acho que vai repercutir bastante aí na mídia. Muito bom.